Salve seus loucos, gravando mais um vídeo pro YouTube aí, pancada. Mano, só mandando um salve aí pra vocês aí, ó. E comentando um vídeo anterior meu aí, ó. No final do vídeo, mano, eu falei assim, mano, a gente tá aqui mandando salve, mano. Aí, aqui, mandou um salve aqui, mano. Forro Ian e Rali, Paulino. Salve, tamo junto. Deus abençoe. Ó, aqui, mais aqui, aqui. Misael Rodrigues, tamo junto, mano. Mano, salve pra vocês aí. Deus abençoe também sua vida. Deixa eu ir mais aqui, mais aqui, mano. Ó, Cris e Vandal. Manda um salve, vamos dar um salve pro Cris e Vandal. Mandar um salve mais pra quem? É, o Jean, vamos dar um salve pro Jean. Jean, deixa eu ver mais quem. Guilherme Francis, mando um salve pra vocês aí, ó. Tamo junto. Satisfação aí, é nóis. Valeu pela atenção aí pro canal aí, ó. Deixa eu ver mais quem. Guilherme P13, um salve pra vocês aí também. Tamo junto. Deixa eu ver mais quem. É, Orlando Oliveira, tamo junto. Manda um salve aí pra vocês aí também. Deixa eu ver mais quem aí. E aí, Rian, XB, tamo junto. Mandar um salve pra vocês também. Deus abençoe também sua vida. E aí, Lelezinho Suave, tamo junto, hein, mano. Luzinho, Tomarinho, tamo junto, hein, mano. Valeu, valeu pelos salves aí. E, mano, você fica ligado, mano. Às vezes no fim de vídeo, mano. Às vezes no fim de vídeo, mano, tá ligado? Daí, tipo, eu mando um hashtag, eu mando a salve. Então, tô mandando salve pros caras aí, entendeu? Ó, mando salve pro moleque lá. Aí, ó. Aí, ó. Dá uma tanzinha aí, ó. Dá uma era. Mano, curte o vídeo aí, tá ligado? Vamos gravar uns moleque aí, dando uns grau aí, mano. Tá ligado, mano. Não pode ter grau, tem que ter grau, mano. Não pode, mano, no vídeo só ficar falando. Tem que ter que tal, mano. Tá ligado. Então, fica com o vídeo aí. Tamo junto, Deus abençoe a sua vida, hein, mano. É nóis. Manda no peito que o pai é o toque na tua, tá ligado na cintéia. Agora que tu tá na favela, não fica em choque. Tá tranquilo, moleque, corte. Se espanar que eu tô com a nominha, eu te mando embora, corto sua linha. Pode avisar que é o que é sem gracinha. Já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão. Só não tem só uma, nós tem um montão. Deixa ela subir, anda no meu navão. Cabe, tá não. Quem me viu? Quem me viu, mentiu. Invejou, a fumaça subiu. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu. Invejou, a fumaça subiu. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Quem me viu, mentiu. DJ Lourinho que fala. Manda no peito que o pai é o toque. Na tua tá ligado na cinta é a glock. Tu tá na favela, não fica em choque. Tá tranquilo, moleque, corte. Se espanar que eu tô com a nominha, eu te mando embora, corte o suorinha. Pode avisa qual que é, sem gracinha. Já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão. Só não tem só uma, nós tem um montão. Deixa ela subir, anda no meu navão. Que aguenta não. Quem me viu? Quem me viu, mentiu. Invejou, a fumaça subiu. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Borrachada queimando, assaltou, guardo na garupa da minha R.M. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu.